Um sedã que você deve ter na sua garagem, mas você não sabe, é um sedã barato hoje no Brasil que vale muito a pena, com porta-malas gigante e espaço interno incrível. Fala meus generosos, tudo certo com vocês? E hoje no canal mais generoso deste Brasil, irá te apresentar em detalhes este lindo Honda Civic 2001. É verdade que eu já trouxe milhões de vídeos sobre este carro, mas nunca trouxe um review da versão 2001 LX, que é a versão mais básica deste carro. E este carro é muito interessante hoje no Brasil, porque você encontra unidades aí de, vamos lá, de 15 a 30 mil reais e um carrinho muito interessante. Então neste momento deste vídeo, para a gente te apresentar, deixa aquele seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tem alguém acelerando ali um carro ali, justamente antes de estar gravando acontece de tudo. Vídeo novo quase hoje às 7 horas da noite. Compartilhe este vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais, porque agora iremos falar deste carro aqui e algumas informações que eu vou repetir desde o último vídeo que eu gravei deste carro. Mas esta unidade é uma LX, ela é a versão de entrada e ainda banco de tecido e o carro é manual. Então é bacana a gente trazer isso para vocês, bora! Só que antes de comprar um Civic ou um Megane, que é rival deste carro, você deve sim se atentar ao documento. Então utiliza o meu cupom GTV15 na plataforma do meu no carro, lá vai te garantir todo o histórico do carro, você vai descobrir se o carro já passou por enchente, leilão, multas, você descobre tudo isso antes de fechar o negócio, meus amigos. E aqui na frente eu estou com esse belíssimo Honda Civic LX 2001, o primeiro ali do facelift, depois do ano 2000. Essa é a geração 7, que vai de 2001 a 2006 e ela continha até 2004 duas versões, LX e EX. Essa é uma LX, que era a versão básica da época, já era completinha. Algumas unidades vinham até com calota na época e a versão EX, que era a versão de topo. Em 2004 vem a versão LXL, mas não vem com o comando VTEC. A partir de 2005, 2005 a 2006, a LXL e a EX somente tem VTEC. Então o EX tem VTEC desde 2001 a 2006, a LX não tem VTEC, eu já vou explicar para vocês mais ou menos o que é, para vocês entenderem. E a LXL só em 2005, em 2004 ela não tem VTEC. Eu gosto desse carro porque ele é um sedã médio, a FIPE desse carro hoje no Brasil, dessa versão 2001, é em torno de 18 mil reais, você vai encontrar unidades até 30. É um carro muito bom, eu tive por 3 anos aqui no canal, se você não me conhece, eu fiz mais de 50 episódios falando sobre este carro, que é um carro que me ajudou muito na época do canal, é um carro que eu curto muito em toda a sua construção dele. Eu utilizei bem, gente, eu usei mais de 20 mil quilômetros nesse carro, foi um carro que eu usei bem. Então ele contém seus 4 metros e 43 de comprimento, é um carrinho um pouco grande, é um pouquinho grande, gente. A largura dele tem 1,71m, é um carrinho um pouquinho largo, 1,71m, dá para mostrar a vocês um pouquinho a tampa da mala aqui. Ele tem algumas diferenças que eu vou falando ao longo do vídeo com vocês. Então tem 1,71m e de altura tem 1,45m, tá? 1,45m. Diferenças da versão 2001 para 2004, que é um Renault Face Lift. A frente, essa frente aqui muita gente não gosta, acha essa frente, podemos dizer, mais feia. Eu acostumei com essa frente, hoje eu acho essa frente muito bonita, tem gente que não gosta. Em 2003, essa lanterna é substituída por aqueles dois gomos, que era a minha já 2005. Essa também é bonita, eu aprendi a gostar dessa lanterna. Essa unidade que está aqui na minha frente é uma unidade que é 2001, muito lisa, um carrinho muito novo, vocês vão ver. Eita ferro, peraí galera, para vocês não ver que a implicância é minha, eu estava gravando o vídeo aqui. Aí o senhorzinho para o carro, que eu sei que tem uma vaga ali, mas eu estava gravando, né? O Generoso teve que tirar o Civic dali da vaga, para que ele pudesse parar. Enfim, desculpa da galera o corte abrupto aí. Tá, continuando, aqui a gente tem um porta-malas que eu usei muito, cara. Esse carro é muito bom, ele é muito bom de espaço interno. Porta-malas, 402 litros, bem grande, tem até um sub aqui lateral bacana. Esse carro é muito largo de porta-malas e no vídeo do New Civic eu comentei que a mala do New Civic é menor que esta. E realmente, o New Civic tem 60 litros a menos que essa aqui. Cara, desse carro eu conheço muito bem, rodei por muito vídeo aí no canal, muita gente me seguiu graças a este carro. É um carro que eu tenho muito carinho até hoje. Então, na LX, tá? Ela era básica, podemos dizer. Detalhes, em 2003, se eu não me engano, já veio um para-choque novo, que tem uma abinha diferente aqui, todo mundo faz a substituição. Esse carro está calçado no 18560 Aro 15. Eu utilizei o mesmo pneu que ele, esse é o Momo Outram M2. Eu tive o M3, que era 18565. Essa rodinha Mangels é uma rodinha que eu coloquei no meu Civic Coupé. E se eu não me engano, na época, em 2003, algumas unidades vieram com essas rodas no G7, tá? Em 2002 ou 2003, vinha com essas rodas assim. Eita, que beleza. Agora mais um carro para atrapalhar. Vamos que vamos, galera. Eita, ferro. É difícil, é difícil. Ele é muito interessante, cara. Eu adoro o espaço interno dele. Esse aqui é o banco de tecido. Eu já tinha tido a oportunidade de guiar uma vez um de tecido e eu curti muito. Ele é muito confortável. Eu tive o de couro e gravei um de couro. Essa é a primeira vez que eu estou gravando um de tecido para vocês. Banco é bipartido, cinto, três pontas apenas nas laterais e no meio é sub-abdominal. Cocho de cabeça com regulagem de altura. Esse carro tem um espaço interno incrível, incrível, incrível. O assoalho dele é plano. É um dos pontos principais aqui do Civic G7. O banco está bem deitadão. Olha que conforto, cara. O banco dele de tecido é algo absurdo. Se hoje eu fosse comprar um G7, eu compraria de tecido, tá? Olha que interessante a distância das pernas. Não sei se está pegando para vocês aí. Cara, é isso que o banco está bem para trás, tá? Esse carro, pô, eu viajei Rio-São Paulo, São Paulo-Rio. Andei para Minas, minha mãe aqui atrás. Eu sei o quanto esse carro é espaçoso. Ele é gigante por dentro e todo mundo vai bem. E o encosto dele é bem deitadão. A gente vai bem relaxado, né? Então a altura da cabeça também vai bem. Você tem a visão de tudo que acontece na frente. É um pouquinho mais alto o banco traseiro. PQP para todo mundo. Quatro dedos, mais ou menos. Cara, é um carro incrível, incrível, incrível. Eu tive e posso afirmar para vocês. Vamos ali na frente mostrar alguns detalhes. Muita gente vai perguntar, Generoso, você teria outro Civic G7? Bom, gente, como eu tive por três anos e foi conteúdo aqui no canal, tem mais de 50 episódios, tem vídeo de problema crônico, os meus consumos, tem tudo descrito. Só para você quiser, Honda Civic LXL 2005 ou Honda Civic Generoso, que vai aparecer na minha playlist para vocês. Bom, o que eu gostava muito desse carro, porque apesar da idade, ele era completinho, mas é aquele completo espartano, né? Eu costumo falar que os carros japoneses, eles são carros bem espartanos. São carros que você deve se atentar, porque ele não é um carro cheio de botão de luxo. Eu tinha saído de um C3 na época e fui para este carro. É uma diferença absurda. Não estou falando que o C3 seja melhor, mas o C3 já tinha computador de bordo, já tinha algumas coisas a mais. E esse carro é bem peladão. Por exemplo, vida elétrica nas quatro portas de trava elétrica. Show! E função automática é só para o motorista. O que eu gostava desse carro é que ele tem regulagem do assento, você consegue levantar o assento do carro. Estava no máximo, acho que o meu amigo Carlos Henrique, seguidor do canal. E olha que interessante, galera. Seguidor do canal que trouxe o carro na Costa Garage para fazer uma preventiva, acertar uns detalhezinhos, é seguidor do canal. Então você que tem vontade de ter uma oficina de qualidade e de confiança, Costa Garage, e eu estou do lado deles aqui, eu estou na rua de trás. Então segue eles aqui, dá essa força, porque ajuda o canal, ajuda os amigos e principalmente a gente traz ainda cada vez mais carros. De repente a gente grava o carro de vocês aí desta forma, né? Obrigado, Carlos Henrique, pelo carro. Parabéns. Falou que é seguidor, possivelmente comprou o G7 por causa do canal, hein? Espero que ele seja muito feliz. Altura do assento bacana, regulagem da lombar e o carrinho, né? Eu gosto muito desse carro também devido a isso aqui. Isso aqui é muito bom, cara. Você abre o tanque de combustível e o porta-malas internamente. Farol de neblina foi adaptado, igual o meu. Isso aqui é adaptado. Ele não vinha com farol de neblina, acho que só na versão EX que vinha. Retrovisor elétrico. E é isso. Aqui tem ajuste da altura, só do volante. E entrando com vocês aqui, esse carro não é cheio de botão, cheio de frufru, gente. Ele tem airbag do motorista e do carona. Painel bem simples, não tem nem computador de bordo, é só trip A e trip B. Ar analógico. Aqui tem um som bem de época desse aqui. Isso aqui deve ser 2010 por aí, que é dojinho, mas dá pra você colocar um dojinho aqui. Isso aqui é muito legal, cara, porque já vem, né? Então você já pode colocar uma multimídia aqui sem precisar mexer no painel. Airbag do carona. Lembrando que esses carros têm recol de airbag, gente. Se atente a isso, tá? Veja se o carro entra no site Honda lá recol e vê se o seu carro tem recol. Aqui não tem luzinha, porta-luvas pequeno, porta-cinzeiro. Eu lembro do meu e disso aqui tudo. Botava a carteira aqui, botava o telefone aqui. Não, a carteira, na verdade, ficava aqui, gente. Minha carteira ficava aqui, que dá certinho uma carteira aqui e aqui dá pra colocar o telefone. Então tem um outro cinzeiro, eu botava o porta-chave. Então ele é um carro, podemos dizer. Ah, acabei não mostrando, né? Aqui em cima não tem luzinha. Só tem luzinha aqui, ó. Só essas luzinhas aqui. Essa unidade do meu amigo Carlos Errei, que tá com 191 mil quilômetros. O carro está impecável, que carro bonito, carro íntegro. Isso é legal mostrar pra vocês. E mais um detalhe, galera, é sobre este carro. Na versão LX, que era a versão de entrada, ela era uma versão que... Espera aí, será que vai entrar aqui? Mais um carro, gente. Olha, hoje tá com... A rua é sem saída, hein? Se fosse com saída, eu tava quebrado. Deixa eu ver aqui se ele vai... Não, não vai, não. Na versão LX de entrada, ele era esse pacote, tá? Na versão LXL, a partir de 2004, ela vinha opcional. Banco de... Acho que ela vinha de fábrica, com banco de couro ou automático, câmbio automático ou câmbio manual. Lembrando que o câmbio automático é só de 4 velocidades. Eita, ferro. O couro abateu no negócio ali. Meu Deus do céu. Enfim. E na EX, ele já era o completão. Então, vamos lá. De LX e EX de 2001 a 2004, pra gente ficar mais fácil pra falar. Na EX, as diferenças eram... Que ele já vinha com farol de neblina original. O painel do carro, ele era diferente, é um painel muito mais bonito e mais robusto. Ele tinha uma luz diferente aqui. Já vinha com ar automático. E ele também vinha com uma roda diferente. Mas aí, a roda do EX sempre foi uma roda raiada, diferente das comuns. Então, e vinha com esses detalhes. Às vezes, vinha com aerofólio e tal. Então, a versão EX, ela é a mais desejada. Porque ela é a versão que tem, aí, podemos dizer, mais apelo, né? Ele é mais completinho. Vou mostrar o motor pra vocês aqui. Que é um motor que eu conheço bem, cara. Conheço bem aqui. Vamos lá. E aqui na frente, a gente tá com esse 1.716V, o motor D17Z2. Sim, D17Z2 quer dizer que a versão Z2, ela não contém o VTEC, o comando variável, tá? E no Z3, que é o D17Z3, ele tem 15 cavalinhos a mais. Então, no 1.7, na versão LX, somente 115 cavalos, 15.2 de torque em 4.500 rotações. Já na versão LXL 2005, 2006 e na EX de 2001 a 2006, ele há 130 cavalinhos, tá? Então, esse comando variável faz esse carro, ele ter um pouquinho mais de cavalaria. Na prática, você não sente diferença alguma. Sou bem sincero. Vai ter gente falando que sim, que não. Não tô aqui pra falar sobre, discutir sobre isso. Esse ganho de cavalo, gente, só vem acima de 4.500, 4.800 rotações. Que você sente que esse comando faz com que um carro abra mais um estágiozinho ali. E você sente ele um pouquinho mais leve, né? Você sente até o barulho do motor mudar. Isso eu lembrava disso. Mas, cara, pro dia a dia, você não vai andar 5.000 giros. Você não vai andar roletando por aí. Então, no dia a dia, em vez de você ficar fixorado aí, pegar um EX ou um LXL 2005 pra ter um VTEC, uau, eu tenho um VTEC. Cara, pode pegar um LXzinho manual, 115 cavalinhos. Porque no dia a dia, é praticamente a mesma coisa. Há testes aí no Brasil inteiro. Muita gente já me mandou isso, que já botou o LX 115 cavalos e o EX ou LXL 2005 e em diante. Tô falando LXL 2005 porque o 2004 não tem VTEC, é LXL. Muita gente colocou os carros um do lado do outro. Os carros não davam a mesma coisa, entendeu? Na prática, no dia a dia, você não sente diferença. A não ser que você queira fazer um projeto e tal. Mesmo assim, eu acho que, tipo, você achou uma boa oportunidade. Igual essa aqui, que tá nova. O carro tá lindo. Só tá empoeirado porque estava na oficina. Esse carro tá impecável. Impecável. Uma cor linda. Uma cinza meio dourada. Lindo o carro. Achou um desse em bom estado, cara. Você não vai perder o carro por causa de 15 cavalos? Pelo amor de Deus, né? Agora falando sobre manutenção, que é muito importante. Como o Generoso já teve esse carro durante aí seus... Foi de 2016 a 2019. Quase quatro anos, né? Na verdade, quase quatro anos de uso. Por isso que eu criei o canal, graças a essa unidade, que é este carro. Eu trouxe pra vocês as manutenções. Eu não sei se esse aqui usa o 1030, que muita gente reclamava na época. Enfim, não tô aqui pra falar de óleo. Mas uma média aí de 4, 5 litros vai dar 200 reais. Amortecedores. Eu achei o kit Kayaba. Quatro kits. Os quatro amortecedores com kit coxin e batente, por volta de 2.300 na internet. Jogo de velas, 130. Jogo de bobino, 800 reais. Pai de berleta, 130. Jogo de juntas superior. O problema crônico de Honda. Eu vou falar pra vocês aqui os problemas crônicos desse carro. Jogo de juntas, em média de 540 reais. Radiador. Deu um problema de radiador, galera? Tá em torno aí de 600 a 1.000. E o kit corredentado desse carro é em torno de... Que beleza. Eu não coloquei os problemas crônicos aqui. Eu vou ter que falar na cabeça. Mas vamos lá. E o kit corredentado desse carro é em torno de 600 reais, tá? Vamos lá. Problemas crônicos que o meu amigo me mandou ontem. Eu acabei não anotando aqui. Mas vai ficar na cabeça mesmo. Vamos lá. Suspensão. Suspensão dele. Muita gente reclama que é uma suspensão dura. Realmente, a diferença do Geração 6 para o Geração 7 é gritante. O Geração 6 é uma manteiga. É uma delícia. Esse carro é bem mais firme, tá? O New Civic é mais firme que esse carro ainda. E ele tem um problema crônico na caixa da direção. Uma bucha óculos. Ela sempre dá uma folguinha e dá uma encheção de saco pra caramba. Então, compre um carro sabendo. Veja logo. Se estiver batendo, possivelmente seja isso, tá? Problemas crônicos de todo Honda, todo Toyota, todo carro japonês. São carros que tem muitas juntas. Muitos tampões laterais. Vaza por aqui nesse tampãozinho aqui. Juntinhas. A junta do VTEC também, ela vaza. Então, você deve se atentar a isso e analisar todas as situações. Arrefecimento desse carro. Nunca. Se o carro estiver com água, corra fora. Não pegue um carro com água. Esse é um carro que tem bloco de alumínio. É legal que você pegue um carro desse em bom estado de conservação. Que esteja com aditivo, pelo menos com água desmineralizada. Nunca água de torneira. Se estiver com barro, fuja desse carro. Cambagem negativa traseira. Esse carro também dá uma cambagem negativa se as buchas estiverem cansadas. Ah, e um detalhe, a única coisa que eu estava esquecendo era o marcador de combustível. O marcador de combustível desse carro, ele é bem impreciso, igual o geração 6. Não é que ele seja impreciso, né? Você aprende com o tempo a trabalhar ele. Eu até já expliquei nas vezes como eu fazia, né? Você liga o carro, ele está no nível certo. Você andou com o carro, ele abaixa. Subiu, abaixou, subiu, ele está na posição certa. Eu fazia isso. Então, quando você faz uma curva para tal lugar ou para o outro lado, ele sobe ou desce. É meio assim mesmo, tá? Coisa de ronda. Esses são alguns problemas crônicos do carro, mas no mais é um carro muito bom. É um carro que eu sempre indico aqui no canal. E agora a gente vai dar um rolê na versão manual. O último review que eu gravei do G7 foi um review do G7 automático do meu amigo Júnior. E hoje eu vou trazer para vocês aqui a versão manual, que era igual a minha, né? Isso que é legal falar. Então, galera, você que chegou até o momento desse vídeo, deixa aquele seu like, se inscreve no canal, compartilha, dá sua força para o canal. Os últimos vídeos não têm ido muito legal. E fortalece, pô. Olha quantos problemas tiveram aqui para a gente gravar o vídeo. Olha quantos carros atrapalharam. Olha o trabalho que a gente tem. Vocês acham que é fácil fazer isso aqui? Vamos embora agora botar as câmeras e dar um rolezão de Civic. Partiu. E alguém comentou aí no vídeo, né? E esse Megane Sport aí, generoso? Não é meu. Não está comigo. Esse carro é do vizinho aqui da oficina do Costa Gara. E ele não é a versão Xtreme, tá? Isso aqui é para-choque que ele colocou. Ele deu uma melhorada no carro, tá? Mas não é o Xtreme. Com certeza vai estar aparecendo. Bora dar o rolê. Olha que detalhe que legal, gente. Olha o que o carro tem em 2001. Já tem ajuste de coluna aqui, ajuste do banco, da altura do banco. É bem confortável. A bordo do Civic geração 7, um carro que eu tive durante três anos. Muitas experiências, muitos vídeos gravados. E hoje eu decidi trazer a versão manual, um LX, que talvez seja a versão mais depreciada. Cara, na época eu escutava muito. Vou comprar um SX. Vou vender o meu LX para comprar um SX. Cara, não há necessidade. Se você tiver um carro bom, não se preocupe com isso. A não ser que você queira levantar, né? Está com 2001, quer com 2005 e tal. Mas, cara, essa unidade que está aqui que eu estou dirigindo, cara, a embreagem está muito macia. Era um problema meio que crônico também. O meu, a minha embreagem, ela era mais dura, cara. Essa aqui está bem molinha. E o carro dele está muito macio do escrito. Cara, parabéns, Carlos Henrique. Que carro gostoso. Gostei bastante. É engraçado. Eu não estou conseguindo, eu não botei no banco o mais baixo possível. Porque eu lembro que eu ficava baixinho no carro. Mas, esse carro está com 191 mil quilômetros. Um carro muito impecável em si. Bom, um excelente estado de conservação. Essa unidade, eu gostei muito da suspensão dele. Não está batendo nada. Era igual o meu. O meu também não batia nada. O banco de tecido deste carro é maravilhoso. É um tecido que gruda, gente. Eu estou até suado aqui dentro. Porque ele gruda minhas costas na blusa. O meu de couro já sambava mais um pouquinho. Então, é um carro que hoje, cara, você encontra no Brasil muito barato, gente. Muito barato. Por volta aí de... Primeirinha dele, não lembro. É, agora eu lembrei aqui, às vezes para entrar. Porque o câmbio dele é muito curtinho. Você tem que ficar fazendo isso aqui, ó. É bem curtinho as marchas aqui. Se você não souber, às vezes você dá uma arranhada. É... Deixa eu ver se é... A buzina é igual a minha, galera. Nem mexer aqui nas pernas. Para não ficar muito longe. Mas, esse carro você vai encontrar até 30 mil reais no Brasil. Eu vendi um mil por 19 mil reais em 2019. Ai, meu Deus. Aí, ó. Ó. Ele tem força, cara, ó. Ó. Sem VTEC. Pensei o freio do amigo, tá bom? Tá, pô. Tá bom, tá bom. Consumo deste carro. Aqui que é o ponto principal, mais chave de todos. Isso aí, Gabriel. Esse carro faz um consumo de... Eu, no Rio de Janeiro, fazia incrivelmente... O meu pior consumo no Rio de Janeiro foi 9, na cidade. Minha média era de 10 a 12, 10 a 11. A geração 6 e geração 7 é a geração mais econômica dos Hondas Civics. Esse carro fazia uma média de 11, galera. Eu rodava muito horário livre com ele. Então, era um carro que não consumia nada. E na estrada, eu já fiz vários consumos com vocês. O meu pior consumo na estrada com esse carro foi 14,5. E o meu melhor foi 17,5. Indo pro... Indo... Acho que vindo do Rio. Ou indo pro Rio. Andando a 80,90. O carro foi 17,5 com 4 pessoas. Isso tá tudo no canal, documentado. Eu não tô mentindo. Não tô aqui criando imaginação. Tá tudo no canal. Então, é um carro que eu aconselho muito a você comprar. Você deve se atentar aos problemas crônicos. E se atentar à unidade que você tá comprando. É um carro muito bom. Se você quer um sedã, cara. É o que eu falo. Sedã até 30 mil reais. Que passa longe do zóio hordo, né? Um carro que é bem... Eu não vou falar esquecido. Porque é um carro muito procurado. Mas entre os populares... Ninguém lembra muito deste Honda Civic. Já que é o New Civic. Cara, pega esse carrinho. Porque você vai ter um carro bom. Um carro confiável. Um carro que não vai te dar estresse. Poucas vezes dá estresse. A não ser que você pegue um carro baleado. Sem dono. Todo carro que você pega sem histórico de manutenção. Você vai ter problema. Aí, ó. Carrinho gostoso. Cara, eu tinha esse carro. Eu dava ele no dia a dia. Era bom demais. Se você quiser mais conforto. Você tem a opção do câmbio de quatro marchas. O automático. Mas olha que delicinha o carro do amigo. Cara, parabéns. Eu super indico essa compra. Tive por três anos. Então, espaço interno. Você que só precisa ter um carro, cara. Um sedã. Sedãzinho com mala. É esse carro aqui, cara. Olha que carro silencioso, gente. Estou dirigindo ele aqui. Não tem um barulho o carro. Um barulho. Muito confortável. Muito prazeroso ao guiar. Estrada com ele. Não é cansativa. É um carro que... Ele vai muito bem na estrada. Mas o giro dele é curto. É engraçado. Dá 100, 110 mil quilômetros. 110 mil quilômetros. 100, 110 quilômetros por hora. Ele está com dois, três mil giros ali. Ele fica bem curtinho, né? Mas eu gostava muito desse carro. É um carro que hoje eu não teria outro. Porque eu já tive, né? Por três anos. Então, para o canal ter o mesmo conteúdo de carro. Meu amigo, você pode ir um pouquinho para frente? Obrigado, meu amigo. Que aí você, né? Eita, vocês estão vendo na câmera dois. Mas vamos lá. Eu não teria de novo porque eu já tive no canal. Então, para mim, não gira conteúdo, né? Já tive o carro. Hoje, talvez, eu pegaria um automático. Fiquei dia a dia e tal. Um carro confortável. Mas é um carro muito prazeroso ao se guiar. Bom de preço, bom de revenda. Isso é importante. O seguro não é absurdo. Hoje, eu não sei quanto está valendo esse carro, tá? Na época, eu usava cooperativa. Então, eu não tenho a noção de valor que era. Mas não é absurdo. Peças desse carro, de exterior, não são absurdas ainda. Algumas coisinhas são um pouquinho mais caras. Mas não é nada tão estridente. Você deve se atentar. Muita gente vai falar. Eu comprei esse carro, era uma bomba. Era caro manter. Você compara um popular com um carro desse? Realmente. As peças do Civic, comparado a um Palio, Gol e Celta, vai ser uma vez e meia, duas vezes a mais do que um carro popular. Você está num carro médio. Então, compare com um sedã médio. Vectra, na época, Santana, Omegane, Corolla. Aí sim, você pode comparar, meu amigo. Agora, você falar que o carro é muito caro em manter, aí não tem condições, né? Porque eu mantinho esse carro, eu posso falar hoje porque não tem problema. Eu mantinho esse carro com apenas, eu ganhava na época R$ 1.300. Na época, convertido hoje, seria uns R$ 1.700, R$ 1.800. Isso em 2016, quando eu comprei o carro. Então, dá para manter um carro com pouco dinheiro? Dá, desde que você compre revisado. O meu, na época, eu comprei um carro de um senhor, de um taxista. Seu Sérgio, eu lembro dele até hoje. Comprei dele, ele... O carro era muito íntegro, ele até me deu umas dicas na época. Fui cuidando do carro, vocês acompanharam tudo no canal, o resto é história, você já conhece. Mas, eu consegui manter o carro com pouca grana. Então, assim, se você tiver um carro bom, se preparar, tem que calcular, gente. Não é só ir ali e vou lá comprar esse carro. Não, faz o cálculo, vê se cabe no teu bolso, pesquisa as peças, que aí você tem uma ideia. Vamos fechar o vídeo ali, que ali é legal pra caramba. Outro tempo eu não andava de Civic manual, de S7. É um carro que eu tenho muito carinho por ele, né? Ele que contou minha história aqui no YouTube. Foi com ele que eu comecei tudo. Se você chegou por esse carro, você comente aí embaixo. Se eu influenciei a você comprar um G7. Eu defendia com um incidente, na época, essa marca. Hoje eu não defendo nada, porque essas marcas grandes cagam e andam pra criador. Infelizmente, é complicado, né? Mas o carro em si, eu tenho uma história incrível, eu adoro ele. Não tenho o que reclamar. Vou desligar ele. Vou até mostrar aqui a quilometragem pra vocês verem. 191. Lembrando que é computador de... Não tem computador de bordo, né, galera? É trip A e trip B, parceiro. É isso aí, simplão. Marcador de temperatura tem que ficar ali. Se eu tiver acima disso, tem problema. RPM, velocímetro e combustível. É isso, galera. Vamos fechar de fora. Deixar o pisca-alerta aceso aqui, que eu sempre paro nessa vaguinha aqui, que é legal pra caramba. Vamos deixar acesinho aqui, pô. Tá maluco? Vamos deixar aqui... Acho que não vai ficar aceso, por causa que tá sem a chave. Que coisinha linda, né? Civic geração 7, 2001. O mais depreciado entre os Civics aí, porque muita gente prefere pegar logo o 2004, que já tem as lanterninhas, as bolinhas. Posso concordar, porque realmente ela é mais... visualmente mais bonita. Mas, cara, achou um 2001 em bom estado? Perde a oportunidade não, irmão. Pega um carrinho bom, porque o preço dele tá muito convidativo. Ele valorizou muito. Era um carro que você encontrava muito mais barato. Então, até 30 mil você encontra hoje. E é um carro bem interessante em toda a sua construção. Se atente, se pegue um carro bom. Ó, que carrinho legal. Rodinhas bangles, aro 15. Ó, bonito, né? E essa frente o pessoal não gostava, né? Por causa da laranja. O negócio laranja deixava o carro um pouco... Ah, o neblina tá aceso, ó. E eu gosto desse neblina no meio, porque ele dá um aspecto mais invocado. Ó, olha essa imagem aqui, ó. Bonito, hein? Que carro bonito, cara. Carro legal. Então, você vai ficar... Ah, e é feio? Para, cara. Procura um carro bom. O legal do pingo do LED dele é que é no meio ali, ó. No meio dessa bolinha aqui, ó. É muito legal. Mas agora eu quero saber de vocês, meus caros seguidores, e você que tá chegando pela primeira vez no canal. Compraria um Honda Civic? Iria no Vectra, Megane, Corolla ou um Ford Focus da época? Comente aqui embaixo o seu feedback. Ou por que você não compraria esse carro. Se você já teve problema, conhece alguém que teve problema com um Civic geração 7. Eu conheci muita gente, né? G7. Eu vendi mais de 10 mil G7 no Brasil. Eu tenho certeza disso e não tô mentindo. De 10 mil pessoas, eu acho que 10% tiveram problema. Agora o resto foi feliz. Então, galera... É um carro que eu tenho muito carinho. Espero que vocês tenham gostado do review. Fiz de uma forma bem mais leve, solta. Comente aqui embaixo se você compraria ou não, por que você compraria. Dono G7, comente aqui embaixo agora por que você comprou o seu carro. Se o generoso, eu, tem alguma participação nisso. E comente também se você não compraria. Então, eu peço por você agora, neste momento, deixar o seu like, se inscrever no canal. Ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Vídeo novo quase todos os dias e 7 horas da noite. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que você fortalece. Porque agora eu vou devolver esse carro para Costa Garas. E quem sabe a gente traz outro carro. Comente vocês aí, galera. Te aguardo e até o próximo vídeo. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho